Se você é um criador de segmento da área da tecnologia da informação aqui no YouTube, esse vídeo de hoje é para você. Meu nome é Roberto e hoje eu vou te ensinar 4 dicas importantes para o seu canal no YouTube crescer. Vem comigo! Primeira dica é, seja objetivo ao enviar, carregar e criar conteúdos aqui no YouTube para o seu público específico. Com isso você vai entregar o seu conteúdo de forma plena que o público em si vai gostar. Não fique enfadando, demorando muito para poder chegar no objetivo. Com isso, se você já entra num vídeo e não consegue prender ali o consumidor do vídeo ali dentro do YouTube, a pessoa vai pular o seu vídeo. Os três primeiros segundos do vídeo são importantíssimos para que a pessoa vai decidir ou não se ele vai ficar no seu vídeo. Ou seja, entrega com objetividade o seu conteúdo para que o YouTube possa recomendar. Se a pessoa entra no seu vídeo e sai rapidamente, o YouTube entende que o seu conteúdo não está sendo relevante dentro da plataforma. Segunda dica, é importante estar antenado de olho no mundo da tecnologia da informação. Cada dia que passa, surge um novo equipamento, novidades aí no mercado da tecnologia. Se você cria tutoriais, unboxings, então games, rede de computadores, notebook, tablet, computadores e assim por diante, você vai estar antenado a tudo o que acontece aí nas novidades da tecnologia. Se você for no YouTube agora e pesquisar sobre um tutorial determinado assunto, você vai ver que tem lá diversos vídeos, diversos criadores fazendo aí quase o mesmo conteúdo ali, fazendo de forma, cada um da sua forma, mas tem muito conteúdo, tem muitos vídeos ali. E se você não se destacar como criador de conteúdo, seu vídeo ali vai ser mais um no meio da multidão. Para que você consiga ter aí bom êxito, bons vídeos sendo bem recomendados, o importante é você estar antenado de olho no mercado da tecnologia da informação. Como sair novidades aí no mercado, você já aprende, já começa a ver, já começa ali a entender e a passar para o seu público. Com isso, as chances do YouTube recomendar o seu vídeo para outras pessoas são muito grandes, porque vai ter menos nicho ali de conteúdo novos aí saindo agora no mercado. Então, essa é uma super dica para você. Terceira dica. Qual é a vantagem de ser um criador de conteúdo no segmento de tecnologia dentro do YouTube? Então, a área de tecnologia dentro do YouTube, ela é muito grande, gigantesca. Você vai ter aí diversas áreas para você poder desenvolver o seu conteúdo. Então, o que acontece? Se você cria aí, é, tutorial de notebook computadores, é o mercado que todo mundo tem hoje, computador, todo mundo hoje tem um notebook. E, às vezes, acontece de dar algum erro aqui, um erro ali, e a pessoa vai aonde? Vai no YouTube. Ou seja, é uma grande vantagem. Se você hoje cria conteúdo de tecnologia, o seu conteúdo, ele é valioso, ele é precioso, ele vai ficar ali um ano, dois anos, três anos, enquanto houver alguém sempre precisando. Então, a área de tecnologia dentro do YouTube, ela é muito boa, e você não precisa ficar preocupado, igual outros segmentos aí. Vou dar um exemplo, segmento aqui no YouTube de notícias. Quem faz conteúdo aqui no YouTube de notícias, precisa fazer aí o conteúdo praticamente diariamente, para poder ter aí o público, seus escritos atualizados e assim por diante. As pessoas não querem ver, não querem saber de notícias que já passaram. Ou seja, o que passou não é mais notório para esse segmento. Então, esse público que busca a notícia, a informação e assim por diante, precisa, o criador de conteúdo desse segmento, estar sempre postando e atualizando ali todos os dias. Já o criador de tecnologia, da área de tecnologia, ele tem o seu vídeo ali. Se ele não postar hoje ou amanhã, ele vai estar sempre tendo ali suas visualizações. Mas, lógico que você deve ter uma frequência dentro do YouTube de postagem. Quarta dica. Qual o melhor horário para postar o vídeo no YouTube? Isso é muito relativo. Mas, vou deixar aqui a minha experiência. Aí, desde 2018, criando conteúdos no YouTube em que se referem a tutoriais. Então, a pessoa que vai buscar hoje tutoriais, soluções, geralmente, o maior pico visibilidade do canal de quem cria conteúdos assim, é no horário entre 18 e 22 horas. É o horário que a pessoa já está chegando em casa, o horário que a pessoa vai poder ver e assistir para ver se consegue solucionar ali a questão que a pessoa está buscando dentro ali da pesquisa do YouTube. É lógico que se você cria um vídeo segunda, quarta e sexta, o ideal é você colocar o vídeo no horário tal. Se você coloca duas horas da tarde, você vai colocar segunda, duas horas, quarta, sexta e assim por diante, no mesmo horário, para que o YouTube possa recomendar o seu vídeo, ou seja, e também o seu público que te segue, que te acompanha, possa entender e saber o horário que ele vai receber o seu conteúdo, para que ele possa ficar atento aí, já com o sino de ativação, para receber seus futuros vídeos no YouTube. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aquele like, se inscreve no canal, se você é novo aqui, ative o sino para não perder nenhuma novidade. Forte abraço e até o próximo vídeo.